Foram 30 quilos de maconha e quase 800 reais em espécie apreendidos pela polícia militar nesta noite de quinta-feira. O destino da droga seria o município de Clevelândia, onde a abordagem foi realizada pela equipe da Rotam. Uma pessoa foi presa e uma menora apreendida. A ação conjunta entre a equipe Rotam da 12ª Companhia Independente de Palmas e da Agência Local de Inteligência do 3º BPM de Pato Branco culminou, portanto, na apreensão das drogas. Em ação conjunta aqui com a Rotam do 3º Batalhão, a Rotam da 12ª Companhia Independente logrou êxito em fazer a abordagem dessas duas femininas ali no trevo de acesso à Clevelândia. E ali no momento foi realizada a revista e encontrado aproximadamente 30 quilos de maconha. O destino da droga seria Clevelândia mesmo e elas estariam trazendo essa droga de renascença. As detidas é uma menor de 17 anos e uma maior de 32, as duas não têm passagem pela polícia.